Diretamente, Restores Love Fact Não tem nada na minha geladeira E ainda é segunda-feira É em mim que os moleques se espelha É em mim que os pivete se espelha Vou sair, vou arrumar um trampo Nada de fazer coisa errada Tá vencendo o aluguel de casa Minhas contas tá tudo atrasada Não pare de ter luz nesse túnel Meu Deus me abençoa Nada tá caindo desse céu Tá sobrando garoa Que saudade eu tô da minha coroa Que saudade eu tô da minha coroa Oh mãe Lembra a senhora dizendo e eu não botei fé Não, não Só queria saber de balada e atrás de mulher Mãe Só agora que eu me liguei que o progresso é dinheiro Resultado só o verdadeiro E o DJ Mike é meu parceiro Oh mãe Lembra a senhora dizendo e eu não botei fé Não, não Só queria saber de balada e atrás de mulher Mãe Só agora que eu me liguei que o progresso é dinheiro Resultado só o verdadeiro E o DJ Mike é meu parceiro Mãe E ae, que infan que sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma uh, não tem nada la na geladeira E ainda é segunda-feira É em mim que os moleque se espelha É em mim que os pivete se espelha Vou sair, vou arrumar um trampo, nada de fazer coisa errada Tá mexendo o aluguel de casa, minhas contas tá tudo atrasada Não parece ter luz nesse turno, meu Deus me abençoa Nada tá caindo desse céu, tá sobrando garoa Que saudade eu tô da minha coroa, que saudade eu tô da minha coroa Oh mãe, lembra a senhora dizendo e eu não vou ter fé, não, não Só queria saber de balada e atrás de mulher Mãe, só agora que eu me liguei que progresso é dinheiro Dedo ao lado, só os verdadeiros, e o DJ Mike é meu parceiro Oh mãe, lembra a senhora dizendo e eu não vou ter fé, não, não Só queria saber de balada e atrás de mulher Mãe, só agora que eu me liguei que progresso é dinheiro Dedo ao lado, só os verdadeiros, e o DJ Mike é meu parceiro Oh mãe, 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 oh mãe.. oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Obrigado.